A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 14 a 21 Naquele tempo os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso Jesus retirou-se dali. Grandes multidões os seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual coloco a minha afeição. Porém sobre ele o meu espírito e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará e nem se ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Querido irmão, querida irmã, palavras tão sábias da profecia de Isaías que se aplicam maravilhosamente a Jesus e que se transformam também em apelo para a nossa vivência da palavra de Deus. Devo anunciar em nome de Jesus que aquela mecha que ainda fumega, aquele pouquinho que alguém acha que é pouco, que está dentro do seu coração da graça de Deus, ou a cana que parece já totalmente quebrada. Aí dentro do seu coração a graça de Deus atua e é hora de fazer com que venha à tona de novo a beleza do que Deus realiza em seu coração. Mas se vale do amor de Deus para cada um de nós, vale também do nosso relacionamento com os outros. Como existe gente que está precisando de alguém botar um pouquinho mais de lenha, afofar para animar, levantar, estimular, não rachar aquilo que já parece quebrado, não acabar de quebrar o que está rachado. Que bom! Se nós pudermos aprender, acolhendo esse gesto de Jesus que vem ao nosso encontro, mas também recebendo este amor e transmitindo-o com fidelidade aos outros. Palavra de vida eterna.